Oi gente, é uma sexta-feira muito triste para a música brasileira e por que não para o país. Personalidades e famosos se despediram da cantora Gal Costa em São Paulo. Foi um velório e sepultamento cheio de muita gente conhecida que acompanhou Vilma Petrilo, a esposa de Gal e também Gabriel Burgo, o filho de Gal. A atriz Sofri Charlotte, que interpretou o Gal no cinema, Maria Gadu, Lúcia Veríssimo, que foi namorada de Gal, Serginho Glosman e várias outras personalidades, estiveram na Lespe, no velório. Desde o início da manhã dessa sexta, famosos amigos e muitos fãs passaram pela Lespe para se despedir. Foi um momento muito comovente para se despedir de Gal, uma das maiores cantoras não só do país como do mundo. Muita gente comovida e muita gente chorando. O sepultamento em São Paulo foi restrito apenas a amigos muito próximos e também a família. A família de Gal também decidiu que a causa da morte da cantora não será revelada. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.